Eu roubi as esmerosas do caos e agora todos os Sonics querem elas Como o Sonic, Sonic Mutante, Sonic.ex, Shin Sonic, entre muitos outros E agora eu tenho que fazer uma base para resistir o ataque deles E melhorar essa base até ficar 100% segura contra o Shin Sonic Tapes Prontinho, a minha casa está feita, a casa do PRO aqui do Minecraft Sonic, uai! Revolva minhas esmeraldas do caos agora Olha só, achado não é roubado, meu querido Você não achou, eu estava ilustrando elas Tu estava passando paninho bonitinho e você só passou a mão Mas eu acabei encontrando elas no meio do chão Eu te deixei do chão porque eu estava limpando as outras Aí o problema não é meu, meu irmão É problema seu sim, agora me dá Não! Sai fora! Eu vou entrar dentro da minha casa, você não pode entrar aqui É Isso é uma porta de madeira, cara Eu consigo abrir fácil Ah, mas não importa O que importa é que você entrou na minha residência e eu não vou te entregar as esmeraldas do caos Ah é? Aham Pelo visto eu vou ter que tirar a força Ah, então vem, 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 vem meu irmão Vem, 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 vem Vem meu irmão, vem Ai, 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 ai Eu vou acabar com a sua raça, Sonic É, você não pode contra mim Chega, chega Chega Ah, pelo visto você não vai entregar assim tão fácil, né? Claramente não Então não se preocupe Eu não serei o último Sonic que vai aparecer aqui Outras versões de mim vão aparecer e pegar as esmeraldas do caos bem pior do que eu Me aguarde Ah, só isso mesmo Vaza daqui, seu ouro expedido Ok, galera Parece que o aviso do Sonic foi um bem dado Então eu acho que eu já sei o que eu vou fazer Já que outras versões do Sonic vão aparecer aqui Eu vou melhorar a minha base E vou sobreviver ao ataque de todos os Sonics E eu acho que eu posso trocar esses blocos aqui Colocando blocos mais resistentes Mas antes eu vou guardar aqui as minhas esmeraldas do caos Ainda bem que eu tenho essa varinha mágica Onde serve para substituir os blocos Eu vou trocar esses blocos por blocos de madeira É, pelo menos eu acho que agora sim dá pra aguentar o ataque do próximo Sonic Mas eu tenho que lembrar que ainda tem mais vários Sonics Querendo me atacar e pegar as esmeraldas do caos Forma de vida, Speed Sonic, peraí Metal Sonic? Você possui as esmeraldas do caos Mas é claro, claro que eu estou com as esmeraldas do caos E eu não irei te entregar Você deverá me entregar agora Ou vai arcar com as consequências Ai, eu vou correr pra dentro da minha casa Isso aí, eu quero ver Ah, 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 mesmo que você tente abrir a porta Não vai conseguir Eu fechei com blocos, Metal Sonic Eu calculando rota Nova, nova o plano de destruição O quê? Peraí Você está tacando fogo na minha casa Ai, ainda bem que eu tenho um balde d'água E é isso que eu vou usar Ai, sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui Coloca um balde d'água Aqui Destruir Não Destruir Destru... Ai, 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 ai Ai, 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 ai Olha só como ela ficou Ai, ai, ai Eu terei que caprichar dessa vez. Olha só, galera. Agora sim, eu acabei de montar a minha caixa de ferro. Com isso, eu duvido algum monstro, algum Sonic tentar passar. Pera aí. Eu acho que eu reconheço essa voz. Vocês reconhecem essa voz? Eu terei que dar uma olhada. Mas eu não vou olhar pra fora, logicamente. Eu tenho câmeras de seguranças. Mas com isso, eu consigo ver quem é que tá lá fora. Deixa eu dar uma olhada. Ah, pera aí. Sonic.exe? Eu sei que você tá aí dentro e possivelmente tá me vendo. Saia agora e me entrega as esmeraldas do caos. Não, eu não vou te entregar as esmeraldas do caos, Sonic.exe. Não me deixe a paciência. Me dê agora. E se eu não te entregar, você vai fazer o quê? Eu sou o Sonic.exe. Você sabe do que eu sou capaz. E você não tem nada pra fazer pra me pedir. Você que pensa. Tá na hora de ativar o protocolo contra invasores. Isso aí. Ah, atacou! Não corre pro lado, não. Eu tô te vendo. Ei, ei, ei. 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 Eu quero ver, hein. Isso aí. Eu vou acabar com você. Lá vai. 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 É, tô ac... Peraí. É. É. Peraí. Acabou as minhas granadas. Ah, parece que você não tem mais do Me Peggy, não é mesmo? Ai. É. Mas você não consegue entrar aqui de qualquer maneira. Ah, é? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar leve e vou entrar no modo clássico. Hã? Como assim? Ei, peraí. Você é fácil da porta. Ai. Uou, a porta é resistente. É, mas a parede não. Ai. Suri que ponto ex. É. E agora se me dá licença, eu tenho algumas esmeraldas pra levar. O quê? É, é, é. Esse balde tá vazio. Cadê as esmeraldas? Mas é claro que eu não deixaria as esmeraldas aí. Eu joguei elas fora. Elas foram, na verdade, lá pra Green Hills. Você já foi fora em Green Hills? Isso aí. Se você quiser pegar, terá que ir lá longe pegar. Ai, não acredito nessa. Se você tiver mentindo, saiba que ainda tem outro Sonic que vão acabar vindo pra cá. Se não tiver lá, né? Ai, 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 ai. Isso aí. Vai lá pegar. Ai, ótimo, galera. Eu acho que o Sonic.ex acabou indo embora. Perfeito. Eu escondi um baú bem aqui. Isso. Olha só as linhas esmeraldas do caso que tá aqui. Mas algo me diz que outro Sonic vai vir. E é ainda mais poderoso do que o Sonic.exe. Então, eu tenho que dar um upgrade na minha base. Muito bem. Essa é a minha base ultra mega resistente contra Sonics. E, claramente, essa aqui é literalmente a melhor base que eu já fiz até agora, galera. Olha só a proteção dela. Ninguém passa por ela. A não ser eu. Logicamente. Peraí. Sonic Lobisomem. Olha só. Não vai pegar as esmeraldas do caso. Não tem pra você, tá bom? Eu vim pegar as esmeraldas do caso e eu vou sair daqui com ela. Claramente você não vai. Eu não vou deixar, meu filho. Ah, então você vai ter que enfrentar o meu excesso de lobos. Lobos. O quê? Tem lobos. Ai, eles estão me atacando. Ai, cara. Eles me derrotaram. Ainda bem que eu apareci aqui na minha base. Ai. Ai, eles estão entrando aqui dentro. Tenho que fechar a porta. Ai. Agora. Vem cá. Seus lobos fedorentos. Eles pulam em mim. Vem cá. Ai. Levante, lobos. Vocês conseguem. Levantar? Peraí. Como assim levantar? Ai, agora eu tenho que aproveitar. Eu tenho que colocar aqui. Perfeito. Fecha a porta. Ótimo. Agora eu tenho que subir lá em cima. Deixa eu pegar blocos aqui. E eu tenho que ajudar. Acabar com esses lobos que estão aqui. Que venham mais lobos. Você que pensa. Ah, o que é isso? Eles pulam aqui em cima. É, eles conseguem pular bem alto. Bomba de choque. Ah, não. Eu quero ver. Vai. Eu vou acabar com todos eles. Vamos lá, meus lobos. É. Vamos lá. Mais bomba de choque. Eles pensam que eles podem, mas eles não podem acabar comigo. Ah, não, não. Isso aí. Ai, olha só o Sonic Lobo. Eu acho que não importa o quanto os lobos você coloque. Essa base é a prova de lobos também. Não, eu posso ficar aqui a noite inteira botando lobos. Ah, é. Ah, pena. Que a noite já tá quase acabando. Ah. Ah, a noite já acabando? Acabar com eles. Ah, não. Vai. Olha a lua que tá. Isso aí. Que, que, que é. Você tem pouco tempo, Sonic. Ah, não deu certo pra mim dessa vez. Mas outros Sonics virão e eles serão mais fortes. E vou poder atacar de manhã. Ah, é. Melhor você correr. Ótimo. Então parece que a minha base conseguiu resistir ao Sonic Lobo. Mas, claramente, eu terei que reforçar essa base. Porque o próximo Sonic é ainda mais poderoso. Voa lá. Essa aqui é a mais nova base Ultra Mega Segura. Ah, e agora duvido algum Sonic poderoso tentar passar para pegar as esmeraldas do caos. Afinal, este fogo não me queima. Só queima monstros do mal. Ou seja, o Sonic. Isso aí. Peraí. Sonic Mutante. É isso aí. E eu soube que você tá com as esmeraldas do caos. Ah, mas é claro que eu estou. E eu não vou te entregá-las. Ah, mas você tem que passar pra mim porque eu sou o Sonic. que é mutante. É, mutante, né? Porque de longe você é o Sonic mais feio que tem. Como é que é? Você é o Sonic mais feio que tem. Eu? Eu nada. E agora, se me dar licença, eu vou correr pra minha base. Ai, coido. Ah, mas não seja por isso. Eu quero ver. O meu exército acabando com você. Ah, é? Eu quero ver. Pode vir. Porque agora eu já... Ai, que isso? É isso aí. Que isso? Ai. Cala com ele. Eles estão destruindo a minha base. É isso aí, hein? Não é só eles que vão atacar, não. Ai. Eu tenho que tomar cuidado. Tenho que chamar atenção. Pera aí. Que tipo de Sonic é esse? Ehehehe. Meus sonics assustadores e malvados matam pra você de qualquer forma. Ah. Ah, é? Eu quero ver. Corre, corre, corre. Tem que pegar. Tem igual a 10 esmeralda do caos bem aqui. Nossa, o que é isso? Meus três atiradores são muito bons de mim. Pega tudo, pega tudo, pega tudo. Peguei. O que que foi isso? Já testei. Ah, você não será capaz de destruir meus três atiradores, vai? Ok, galera. Parece que agora eu estou seguro. Ai. É muito poderoso. Mas eu consegui acabar com todos aqueles atiradores que acabam explodindo. Então eu acho que eu já sei o que eu vou fazer. Ah. Eu quero ver. Eu estou colocando-se embora. Sinto muito. Mas eu tenho um monte de espada. Ah, é? Pois eu sinto muito. Pois agora. Ah, que é isso? Tem sonics.wex de skin de Minecraft voando em mim. É isso aí. Só vou acabar com você. Bom, eu quero ver. Por que eu estou acabando com todos esses bichões que estão tentando me atacar aqui, ó. Ah, não, não, não. Pega ele. Isso. Ai. Eu não acredito nisso. Eu tenho que pular pra cá. Me esconde. Ai. 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 Só tem mais dois demônios. É isso? Isso aí. É aquele ali que estava me atacando pelas costas. Ótimo. Ai, não acredito nisso. Pode até colocar mais sonics de espadas que eu vou acabar com eles. Ah, é? É isso que eu vou fazer mesmo. Ah, é? Então vem cá, seus sonics feiosos. Ah. Ih, rapaz. Lascou. 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 Eu estou... Quero ver você me sem o meu exército de 20 a 30. Nem contei na verdade. É, eu acho que agora só sobraram 10. Ou menos de 10. Não é possível botar mais. Ah, é? Pode colocar mais que eu tenho mais coisas pra eles. Aqui, ó. Bom. Bomba de choque. Ai, 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 ai. Vamos lá, vai. Vai, vai. Vai. Nossa. Ai. Nossa. Eles são realmente poderosos. Eu tenho que tomar cuidado com eles. Então vou acabar com você agora. Ah, é? É o último exército. Vai. É, esse aqui é o seu último exército, Sonic. Eu acho que não vai fazer muito efeito. Eu não. Ai. Pera aí. Um metacor. Conseguiu subir aqui em cima. Aí. Aê. Perfeito. Acabei com todos. O quê? Não, 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 não. Isso aí. Agora você é o próximo, hein. Dá cuidado. Ai, 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 isso não importa. Eu posso até ter conseguido mais outro Sonic conseguirá e você vai estar ferrado. Ferrado. Ai, parece que o Sonic Mutante acabou saindo e indo embora. Essa batalha foi uma das batalhas mais destrutivas. Destruiu minha base inteira. Por sorte, eu consegui salvar as esmeraldas do caos que estão aqui. Então, eu terei que construir uma base ainda mais poderosa para aguentar o último e mais poderoso e destrutível Sonic. Eu consegui tirar quase todos os blocos que sobraram da minha base antiga. Mas agora eu vou ter que colocar um bloco indestrutível. Ou quase, né. Porque eu consegui obsidian. Então, vamos construir. Agora sim, está uma base de respeito, galera. Olha só como está. Uma base toda feita de obsidian. E toda protegida contra os monstros do baú. E além disso, eu tenho alguns ajudantes que vão me ajudar a defender. Esse aqui é o George, o porco. A Thaís, a ovelha. E temos o José, a vaca. E o Halto, o rato. Sim, Halto, o rato. Senhor, Shin Sonic. Ah, espírito, é você que está com as esmeraldas do caos. Isso mesmo, sou eu mesmo. Ah, então eu acho que eu não sei passar por um campeão que você sabe um corpo poderoso. Ah, sinto muito, mas eu fiz uma base ultra mega poderosa contra você. E ela não vai deixar você e ninguém passar. Ah, é? Então vamos começar um pouco mais lento. Ah, é? Oi. Galera, atacou! Uhul! Eu quero ver! Oi! Ah, Thaís já foi de vez. Vem cá! Ai, ainda bem. Uhul! Ainda bem que o exército do último Sonic... Ainda... Eu acabei pegando a arma do exército dele. Então eu posso atacá-los. Lá vai! Tem que tomar cuidado com aquelas flechas. Afinal, são flechas explosivas. Mas olha só! Ah, é? Parece que eu estou aguentando. Afinal, olha só como que está sendo. Não tem nem... Não quebrou nenhum bloco ainda. Ha, 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 ha! Ah, droga! Não tem nem por isso! Isso aí! Você pode matar mais! Que eu e os meus soldados iremos resistir! Não, não, galera! Para lá! Ah, tá bom! Eu vou matar mais os meus dois últimos arqueiros. Ah! Dois últimos arqueiros, é? Sinto muito, mas nem sobrou nada para eles. Ha, ha, ha! Fica preocupada mesmo, para! Espera aí! Mais? Ah, é? Eu quero ver, hein? Vem pra cá! Ah! Eles vieram mesmo! Lascou! É, eu acho que a minha base é muito mais poderosa do que você, Shin Sonic! Do que eu? Isso aí! Nunca! Você viu meu exército, mas você não viu o meu! O quê? O quê? Ai! O que foi isso? Pera aí! Galera! Cadê vocês? Isso aí! Ataca ele! Ataca ele! Ai, cadê o peão da lava? O quê? Calma lá! Ai! Tá isso! Toma cuidado! Ai! Parece que não tá sendo muito eficaz! Eles são bem resistentes! Eu tô percebendo, mas não serão suficientes! Pera aí! Só sobrou dois! Cadê o George e o Ralto? Ah, o Ralto está no da lava, tem que resistir! O quê? O George também! É, mas eles não são vários, vou também! Ah, é? Eu quero ver! Vamos lá, José! Acaba com ele! Acaba com ele! Sabe, idiota? Eu não tô valendo nada contra mim! Eles são muito fracos! Vocês desistiram! Ai! Acabou o espírito! O quê? Ah, é? Eles ainda estão aqui! E eles vão acabar com a sua raça! O X-Sonic! É, mas isso se eu tiver lá fora, mas se eu tiver dentro, ninguém vai ter medo de mim! O quê? Ah! E você vai entrar ali dentro! É, e agora eu estou dentro de sua base! O quê? Nada vai me impedir de ver a esperada do caos! O que você vai fazer? Mas você vai abrir o baú? O que é isso? 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 Na verdade, a base, galera, não era para resistir ao X-Sonic Tapes! Era para ser uma armadilha! Para acabar com ele! E com toda a certeza, nós conseguimos Afinal, tinha um baú de abadilha lá E aonde está as esmeraldas do caos, Speed? Ah, as esmeraldas do caos estão aqui Na minha bolsinha Olha só Hehehe